Olha, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal e Polícia Militar apresentam um balanço mostrando que em Goiás, nos primeiros seis meses do ano, houve um aumento de 50% das apreensões de produtos contrabandeados. Confira na reportagem dele, Almir Costa. O caminhão cegunha não transportava apenas veículos. Dentro deles tinham mercadorias contrabandeadas. As mechas de cabelo vindas da Índia e da China também são contrabandeadas. São alguns exemplos de apreensões feitas pelas Polícias Militar e Rodoviária Federal e pela fiscalização da Receita Federal. E o contrabando e o descaminho cresceram durante a pandemia do novo coronavírus. No primeiro semestre de 2020, somente a PRF flagrou 814 pessoas em todo o país em razão desses crimes. Mercadorias e diversos veículos lotam depósitos da Receita Federal, como este que fica em Aparecida de Goiânia. A exemplo do tráfico de drogas, as quadrilhas de contrabandistas também usam a mesma tática. Os veículos são adaptados para carregar um número cada vez maior de mercadorias. Este carro, por exemplo, os bancos, tanto o dianteiro do passageiro como os traseiros, foram retirados para caber mais pacotes. E o porta-malas do veículo também está assim, ó, cheio de mais mercadorias contrabandeadas. Apenas no depósito de Aparecida, os produtos apreendidos, incluindo os veículos usados no transporte, somam mais de 15 milhões de reais em apreensões. Os carros e mercadorias que atendam as normas brasileiras de segurança vão ser leiloados. Segundo a Receita Federal, dois tipos de produtos são os mais contrabandeados e geram prejuízo econômico e para a saúde das pessoas. O produto que mais é apreendido ainda é o cigarro, né? O cigarro, hoje, mais de 50% do cigarro consumido no Brasil, ele é um cigarro entrado clandestinamente no país. Produtos eletrônicos também têm um peso muito grande nas apreensões. Segundo o Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar, 30% das apreensões têm sido feitas pelas equipes do COD. A região sul de Goiás tem sido a preferida das quadrilhas, que também têm investido em rotas alternativas para fugirem do cerco policial. Hoje, as divisas do estado, todas as divisas do estado, nós temos equipes fechando as rodovias do estado. A localização de Goiás facilita a logística de atuação das quadrilhas para enviar mercadorias contrabandeadas, especialmente para regiões norte e nordeste do país. E para combater o avanço do contrabando, as forças de segurança e de fiscalização têm investido em tecnologia e em ações integradas. A modernização da fiscalização tem sido uma coisa constante em atualização, em troca de informações, em tecnologia. E tudo isso tem nos possibilitado fechar esse cerco nos corredores de transporte.